Que dia que você falou que vai ser? Dia 19? É quinta-feira! Nele, calma aí Nele, que ela tá ó... Nem 25% Meu Deus do céu, vamos fular o meu neném, vamos fular o meu neném Ih, meu neném tá tão sorridente, vamos fular o meu neném Ih, mãe? Ó Se jogando Gente, acabou de tomar essa injeção gigante Filha, você não chorou Aqui, gente Não chorou, mamãe Vela, não chorou, vocês tem noção? Meu Deus, quando eu era menor, chorava mais, né? Chorou não, mãe? Ih, tamo, mãe, você tomou a vacina Minha barra dos dentes esperando o choro Minha barra dos dentes esperando o choro E aí Minha barra dos dentes esperando o choro